E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak, né? Então vamos continuar aqui a mais uma continuation. Vamos pegar os presentinhos diários. Nossa, eu vou coletar um monte de coisa. Claim. Oh. Quarta-masta. Não sei pra que serve isso, but. Não sei pra que serve isso. Coletar os presentes. Que mais? Storage. Supply. Eu não sei pra que serve. Fight. Special Fire 3. Por que tá com esse negócio amarelo? Tem alguma coisa pra pegar? Ah. Uh. Uh. Velho. Tinha tantos presentinhos. Vai dar pra dar uma mega melhorada. Agora vamos fazer o capítulo de número 4. Acho que hoje eu consigo finalizar o capítulo número 4. Miss Fortune. Hoje eu termino o capítulo 4. Atítulo 4. Bastante. Reenforcimentos. Target down. Fully loaded. Engage. Seal the area. Reenforcimentos. Enfimados. Oh bosta Força Supressivo, cobrado O que é isso? O que é isso? Ah, mano. Acabou. Easy peasy. But, I'm sure you'll enjoy watching the play back. Way back. We are go. Stay quiet. I don't think I'm going to touch the shorts, cara. Fully loaded. Target down. They have me in person. Target down. Useless. Useless. Oh, yeah. Ready. Useless. Target down. Ready. Enemy forces. Engage. Steal the area. Nine long nights. In the name of my own wounds. Recovered supplies. Fully loaded. Remember how they knew. There will be more of them. Useless. Objective complete. Awaiting orders. Recovered supplies. Ready. They have reinforcements. They have reinforcements. Nine long nights. Nine long nights. In the name of my own wounds. Useless. Easy. 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 This is a normal difficulty. This is a easy difficulty. Easy. Easy. . 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 Entendi, 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 entendi. Oh, quase. Oh, quase. Oh, 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 oh. Ah, bosta. Ah, bosta. Fully loaded. Outra meta do fusão. Vou ficar aqui de longe. Eu não posso morrer. Outra meta do fusão. Oh, bate. Olha. Que que isso? Operative? Como assim? Como assim? Logística? Logística? Ah, que que é isso, cara? Equip? Eu não entendi. Fight. Operacional. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Vamos lá. 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 Outro. O que é isso? Não é ruim. O que é isso? Engage, seal the area Useless Target down Enemy forces Fully loaded Celebrate, why? We are go, stay quiet Engage, seal the area Fully loaded Fully loaded Target down Objective complete Awaiting orders De buenas We need to keep moving Ah, belezinha Já finalizei aqui Vamos pro main story E vamos terminar main story Maria Maria Uh Ah 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 Skate. Ah, que bom. Bom, finalizamos aqui o... Vou fazer o número 4. Né, agora é abrir o número 5. Cara, acho que eu vou finalizar esse jogo assim rapidinho. Operatório não. Tem alguma coisa pra fazer? Não tem. Ah, tem mais aqui. Ah, agora entendi. Ah, agora entendi. Nós estamos em go. Fique quieto. Não, bosta. Quantas forças? Não, bosta. Lembra como eles moviam. Tem mais que terá. Acabou, acabou, acabou. Nós precisamos continuar. Ainda não. Eu sou a mãe. Eu vou colocar esse aqui, mas eu não sei pra que serve. Cara, tem tanta coisa pra loupar, meu. Dá licença. Energy, Duration, Rangers. Yeah! Activate! Oh, yeah! Yeah! O que é isso? O que é isso? Agora sim! Perde. Mantenha a formação. Objeto completo. Awaiting orders. And cut. I'm sure you'll enjoy watching the playback. Next stage. Oh yeah. Acabou. Tem alguma coisa? O que é isso? Nós estamos a ir. Estou quieto. Estou quieto. Estou quieto. Estou quieto. Fully loaded Engage Oh fuck Tô morrendo Ah, bosta, vou morrer Caralho, mano Suppressive fire Fully loaded Sorry All right, fine, sure I should have called in sick Really? I wasn't your first pick Nossa, muito difícil, cara You could beat me Retreat Dava pra matar Mas porra, velho Não sabe o que era Ah, level 56 Level 56, cara Não dá chance, não Não tenho chance Personal life Refuse Auto clear Assegentei personagens, cara Dispatch Limitado O que é isso? Limitado Limitado O que é limi-tado? Deploy Limitado Maintain formation Enemis Nossa velho Supresive fire Recovered supplies Objective complete Awaiting orders Fully loaded Suppresive fire Body Target down Target down. Fully loaded. Suppressive fire. Fully loaded. 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 Objective complete. Awaiting orders. Target down. Fully loaded. Engage. Seal the area. No. Certo. No. 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 Mata tudo Recover supplies Suppressive fire Nine long nights In the name of my own womb Fully loaded Remember how they moved There will be more of them Enemy forces Engage Stale the area Oh Yes So then Remember how they moved There will be more of them Fully loaded No need to panic Nine long nights In the name of my own womb Recover supplies Fully loaded Engage Stale the area Nine long nights In the name of my own womb Burn Burn Não acaba nunca O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?